Opa! Beleza, pessoal! Olá, eu sou o Zara e vizinha para vocês. Estamos aqui na Codzinha. Vou pegar um pouquinho agora, na noite. Aí, vamos ver, né? Vamos tentar pegar as armas novas. Vou jogar aqui e ver se eu chamo um amigo para fazer esse live. A gente vai jogar uma jogada. A gente não faz tempo de jogar Codzinha. Jogar não, Codzinha. Eu queria chamar outro amigo meu, mas acho que está online. Não sei se ele vai escolher. Vamos jogar um jogo diferente, né? Tem outro amigo. Nossa! Ele falou que ia voltar e não voltou. Outro match lá. Match Arc. Match com T, né? Tem um match aqui com o outro. O outro assumiu também. Aqui, pode ver com o pessoal a seguir. O outro. O outro. O outro. O outro. O outro. O outro. eu quero pegar logo essas armas, que é o meu objetivo de pegar armas, nem é atento para o passo, não sei se eu vou testar com o palpa não se fosse eu tivesse correndo, 55 dias eu já estaria na puta que pariu, já estaria no 30 já que eu estou jogando, não é todo dia que eu estou jogando, tem o cyberpunk que eu estou jogando, essa arma está dando uns piscadas doidas aqui, não sei se é normal isso aqui, deixa eu ver que a outra eita, acho que deve estar com algum bug, que ela não pisca, ela fica coisando, aqui ela tenta pegar a grossa e a max 7, que são duas armas que são fortes para caramba vou pegar aquela skin, depois eu não sei, depois, não, 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 é, mini royale ainda apesar que essa skin ela é cara, ela é boa, acho que talvez aqui é a fara né, mas infelizmente tipo, não veio uma fara, a gente veio duas iscas, não sei quantos bonecos fez o mesmo boneco, a gente veio a fara né, que dólar mano, só veio a fara quando eu já não tava, eu já não tinha como pegar aqui ó, acho que talvez essa coisa me distrai, me fique meio, meio coisado, tô vendo que eu não tô conseguindo jogar com as minhas armas, a última vez que a gente jogou lá, a gente não conseguiu pegar nossas armas, velho ah, tem aqui ó, também ó, aqui ó, a QBO tá com um kit legal, velho, não é o kit essencial né, mas, é um kit bacana, velho aqui o kit de 12, que a gente vai deixar aqui, que a gente tá focando com a M4 e na, só que tá triste de jogar aqui, vamos ver se a gente vai jogar com a aleatória, fogo, ver se o amigo vem gostar pra gente jogar primeiro em dupla apesar que é contra quarteto, aí eu vou ver com ele, se a gente colocou o squad ou não, aí eu vou preencher, nem sei se vale a pena preencher o squad, apesar que só eu joguei melhor, vamos lá, velho, porque, pô velho, é enfrentar um quarteto, velho, você só enfrentar quarteto, mano, não é, não dá muito sorte, apesar que eu fiquei em terceiro em coisa, tem um quarteto lá eu ganhei né, tem um saque, mas o saque demora muito, não sei, talvez o amigo saque chegue logo, que vou ter que jogar uma coisa que não seja tão demorada deixa eu ver se o problema, eu sei que o vim tá um franinho, mas deixa eu perguntar se ele vai jogar eu vou ter que jogar com a aleatória, meu irmão, hoje é só, vamos ver o que vai dar o mini royale, vai dar merda ai, mano, só vou ter que tentar cair num lugar isolado, tem que não ter ninguém, pegar alguma arma, uma mente e ficar esperando, vai jogar na base da espera na base tipo do, tipo, na base do stealth, velho pegar só os cara distraídos, os cara tocando tiro, que tipo, de frente não dá pra enfrentar quatro caras de frente não, velho mesmo aleatório, velho, porque tipo, quando derrubar um tem mais outros três, velho é derrubar o cara ai meu deus do céu, tem bichos furiosos subindo em mim, sua amiguinha voadora, sai daqui filha das polas caralho é, a gente era no 35, eu acho que ela ta vindo no nível 50 pra liberar todas as armas do Cold War agora que eu quero liberar a FAMAS logo, velho a FAAC, que eu quero, eu vou investir nela, velho na FAAC, que é a FAMAS, a FAMAS do Cold War, só que ela é automática não é igual a FAMAS do MW, que é uma bosta é BUST é uma bosta, velho, é uma ruim do Caio FAMAS BUST, a FAMAS do Rambon 6 também é boa apesar que foi nerfada pra caramba então não é tão boa como antigamente mas sem ter nesse código seria bom tem uma, é, tem uma versão dela, né a gente vai mobilizar daqui a pouco carai, velho, ordem, ordem esses caras que estão acertando muito tiro no parra-quedas, ou o cara é muito bom ou o cara é muito chita e eu vou denunciar se eu descontar que tem um cara chitando sai daí, fulgada, mano não se esconde não, velho não se esconde chega de aquecer caramba, vocês gostam de com o Red Grit vocês não sabem trocar tiro tiro na maciota, não na em coisa lenta não os caras não sabem trocar tiro os caras tem que ficar no apolo do Red Grit sai, sai, bicho voador vou tirar as cartas sai da minha tela não, não, não não, não, não não, não não, não vou jogar no meu ai o guys nossa marca um ponto pra sua equipe, soldado puta que pariu, ferro agora aqui vai ter um puto velho atenção, esse é o lugar não, não vai não vai, não vai, não vai não vai, não vai ainda vi nem fudendo nem fudendo nem fudendo caramba jogo obrigado hein vai dar uma mano cadê uma arma Mano, eu não quero ficar com isso Fica como eu vou correr, você tá doido como eu venci Ai meu Deus, escopeta, caralho o jogo Puta que pede, esse jogo me ama, não vou lá Caixa de armamento aliada a caminho Vem quem é, procura cobertura Deixa eu tirar essa mata Gás se aproximando, realocando a zona segura Hostil chegando na área, olho no céu Soltado inimigo a caminho Tomando cu, atrás da parede, tá bom Tá bom, atrás da parede que ela vai me acertar Titeiro de merda do caralho Moral, não é mentira A gente ia ter corrido, ia ter processado melhor Vence aqui e você volta pra linha de frente Você perde, e sua luta acabou Sua vez soldado, agora vai lá, dá um jeito nessa merda Dá boa, faz coronhada jogo do caramba, faz coronhada não Ah, bocete Hora de pegar a base para a instrução Ai meu Deus, eu odeio perder pra mim mesmo, essa porca Porque eu não gosto de jogar no modo tático, o modo tático é usado pra cara jogar, mas bater com bola é foda E qual que só joga, não dá, eu não consigo jogar no modo tático Ah, 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 ah Que merda Que merda, que merda, velho, porra É, matei um pelo menos Um grande coisa Controle vertical, não, é Não, sensador, tem que ser com sensador Também, os caras me cercou também Ah, eu também ia ter Voltado pra trás e coisado Consegui pegar minha arma pelo menos Lalalala Ah, não peguei nada, velho Pelo menos esse modo é isso Sei lá, não sei se esse modo vale a pena investir Aqui eu prefiro o outro, velho De nascer sozinho Você não precisa depender É só os caras ficarem vivos Esse modo você tem que depender dos caras te reviver, velho Ah, ah, merda Ah, vamos colocar o squad, velho, pra ver Chega, dá pra chegar mais longe Ah, então aqui vem a logo Resurgência normal, velho Mesmo que tava Não, eles querem deixar assim Deixa os dois, pelo menos Os dois modos, pronto Não tem os modos normal Os... Os modos batalha normal Do vez esse normal Então coloca esses dois Só que o bom é pra jogar em campeonato Pra treinar, né Caralho, velho Os valkos já tá no sei que nível Já tá no nível 50 e pô Já pegou a fama Se o cara é 4 Cara É porque eu não sou É porque vocês sabem É que eu não sou Tipo Só que Joga só um jogo só Eu gosto de jogar vários jogos diferentes Eu não gosto de ficar Focar num jogo Apesar que eu Em jogo single Eu tô focando no server punk, né Porque eu tenho que focar, né Senão você não zera nunca Apesar que eu acho que eu tô quase zerando o jogo O modo campanha Só que se contar as missão Secundária, velho Tem um monte, velho Eu tô fudendo Já tudo pelo menos Tem mais 20 Opa, sniper 12 Mano, isso é um bote, velho Sem sorte Mano, os caras não aguentam Agora você tá fudido Pra desse filho da puta Agora você tá fudido Eu vou só matar esse cara Não 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 Jogo, filho da puta Ah, vai tomar no povo Vai matar o cara O boneco vai lá e tropeça Filha da puta Miserável Ah, vai tomar um time Ai, timinho, velho É bom que eu vou Agora eu fiz aqui, tá? Mas nem tá bom, pra mim Não tá bom Mas nem tá bom Lugar bom Ah, mas eu gosto de cair no porto Não, o que é a botão? Aquela que é a ressurgência, velho Pô, é tão difícil os caras Colocar a ressurgência de novo Nossa, isso é que eu sei Vai caramba, tá no caso do time Mano, cara, não cai, velho olha isso vai se foder na moral vai se foder esse cara de roxo pau no cu do caralho filha da nossa tomando vai se foder na moral esses dois caras de time tá fudido vai tá não tá fudido deixa só deixa eu voltar não tá fudido vai esses dois caras de tinta fudido só isso os dois a fudido os dois está fudido na moral não é esse cara de roxo está fudido está de roxo está fudido você pode praticar sua vida não faz questão de reviver esse filho da puta na moral faço de questão nenhuma de não reviver esse filho da puta na moral é melhor jogar sozinho mesmo na moral o cara de roxo está fudido mas se você perder já era sua vez soldado agora vai lá dar um jeito dessa merda Mano, a SMG dificilmente perdeu. Foda, vou cair sozinho. Foda. O seu companheiro de equipe está no Gulag. Se sobreviver, ele pode remobilizar. Aliado remobilizando para a O. Foda, perdi mim. Não vou comprar fuga da puta nenhum. Foda-se. O seu companheiro de equipe está acabado. Voltando para a base. Cá chegando. Nova zona segura localizada. Eu vou, compadre. Depende de mim, estou foco me fudendo. Eu tenho que pegar a barra. Eu tenho que pegar a barra. Preciso de barra. Foda-se. Por mim, foda-se. Esse cara de roxo, foda-se. Esse cara, eu faço questão de comprar nenhuma. Esse cara de roxo. Não vou comprar fuga da puta nenhum. Foda-se. Ponto, marcado. Pode ignorar. Pode quitar seus lixos do caralho. Pode quitar, fofoco me fudendo. Nem fudendo eu vi. O tio chegando na área. Olhe no céu. Levei um tiro. Não vou levar. Acesse o nosso site e o nosso site. Acesse 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 o nosso site. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. velho, puta que ele pode catar atrás de você. Eu vou, eu manipulaço, eu toco o corteiro. Olha lá, já tá com bocha essa foda. Já eu vim aqui e vou puxar e não sei o que vem. Já que esse modo é mais voado, outros na sene é legal. Você não precisa ficar de pequena de revivir o cara só no final. Legal, eu acho que o outro resurgente é mais legal. Fazer um pouco o saco com isso, né? Tá sendo que fica com suas armas, né? Peraí, você quer esteja e ficou com o modo que é igualzinho o normal, mano. Normal, você vai jogar o jogo normal. Simples, é só isso. Você vai jogar o jogo normal. Se o cara quer jogar o normal, tem um monte de modo normal. O cara vai, faz esse modo ficar igual ao normal. Já peguei um passo. Finalmente. Caramba, mano. Tipo, é tão, é tão difícil os caras. É, mas não, os caras fodas, esses caras que é... É, tanta coisa para os caras coisar, foda, deixar do jeito que tá. Tudo, 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 tudo. Deixa eu ver. Projeto, velocidade, projeto. Ô, Gustavo? Oi. Tá me ouvindo aí? Tá me ouvindo aí? Tá ouvindo não? Ah, tô agora, tô. Você tá mutado? Não, tava normal, você que não escutou. Você que tá surdo aí. Ah, assustei agora, só só agora. Não tem um jeito de escutar não. Deixa eu ver. Ah, vamos ver uma calma que faz o novo aqui. Ó, tem um segundo aqui. Não tá tanta vontade de jogar COG, né? Ah, vamos jogar COG, né? Tá bacana, o modo novo tá divertido. Pelo menos eu acho que tá divertido, velho. Apesar que o outro modo é um pouquinho melhor, né? O resurgência lá, o que veio no começo. Mas acho que eles vão colocar de volta. Sei lá. Aqui eu quero pegar as armas novas, pelo menos. Pegando as armas novas já tá bom. Não sei se eu vou ocupar o passe igual que eu peguei aí no último passe. Ah, tá muito, muito negócio. Ah, não tô com muita paciência. Só quero pegar os negocinho aqui e já tá bom. Se eu chegar no 55 já tá bom. Já peguei já os COG points que precisa pra renovar. Eu só quero pegar as armas novas. Apesar que tem umas coisas aqui que nesse passe é da hora, mas... Ah, tem outro monte de jogo pra jogar também. Não, eu já chamei o Vini lá, mas não sei se ele tá um top final, não sei se ele vem. Se ele vai jogar com a gente alguma coisa. Não, você não acha que eu vou jogar também. Não tem outro monte de jogo. Minha janela um sangue não é um pouco性oso. É porque as armas do Cold War tá bacana de jogar, mano. tá bem forte as águas com m4 ea mp5 aqui um plano é até liberar famas ea mec 7 que são os meta mas os meta decente não é os meta quebrado caramba não tem ainda o level é liberar a amp só que a amp de rajada a mais 6 níveis eu consigo pegar uma arma que eu quero RPG também aqui também não sei lá a última live do ano não sei que ia ser legal ser COD seria legal fosse outro jogo mesmo mais criativo é melhor um pouquinho desse pouquinho do Brawlhalla é que eu vou jogar é que Brawlhalla não tem gente né sua irmã você tem que chamar sua irmã ah ela tá mexendo no computador é ver aí as peças do computador ela tá montando o Vini tem que chamar o Vini não joga eu acho o Vini não joga o Gabrielzinho que eu aí tem que avisar ele eu tenho que ver o que né eu vou um pouquinho só uma olhinha fazer aqui do coisa certo eu tô vendo que a gente foi jogar também é porque o código tá esse modo eu falo tá divertido é apesar que o saque ainda tá melhor pra upar né o saque aqui é o negócio o saque é o maior modo pra você upar passe, upar arma, upar tudo né que tem as missão lá esse modo tá divertido tá tipo tá fanático tipo assim você sempre encontra a capa trocativo não é igual o Warzone que você anda, anda, anda aí do nada você encontra um time que tá tudo escondido e morre apesar que o outro modo é o competitivo né não, eu queria montar um torneio juntar os seguidores seu que tem o jogo os meus e mais alguém aí juntar e fazer o campeonatinho do Warzone velho ia ser da hora a gente tem que precisar de o que, será que a gente consegue 150 pessoas? que tem o mínimo, é, ou tem o mínimo de, quantos é? 30, 30, 20 e poucas pessoas que se a gente conseguisse o mínimo a gente fazia o mini Royale né aí montar vamos usar equipe de dois, sei lá só que o problema é arrumar tudo isso de pessoa né deixa eu ver, eu tô vendo o que a gente pode jogar também e aí ah, pera que hum hum é, pera que o vinil não tá online ia falar pra gente até jogar aquele golpe do submarino do, do GTA novo lá mano eu já fiz uma vez, é de boa até é, mas o vinil não tá online pensei que ele tava assustado só fione coisa mais então mesmo não fogar sendo baixou não né uma partida só aqui só o papo nível 35 eu não sei quanto tempo deu a live o problema é esse você não consegue ver o tempo que você tá fazendo de live é foda ai só que minha irmã não sei quanto tempo ela vai demorar pra fazer os negócios do pc agora que ela montou o pc dela depois o amigo dela vai trazer ou vai vir trazer uma processador pra testar pra ver se o computador tá ligando certinho se tá tudo certo que é só falta o processador né o mouse e tkd ela tem um mas ela pegou outros dois ela pagou baratinho os dois acho que é da é aqueles de rgb né que é iluminado puta agora não sei que marca que foi velho você quer pegar uma terabyte acho que não saiu eu acho que menos de 202 e é bom pelo que eu vi o custo benefício lá que ela mostrou é bom acaba que ela tá com o pc melhor que eu pensei meu pc coitado ai eu vou ver depois quando coisa ver o que que eu posso trocar do pc pra dar uma ajeitada nele ai o problema é que a placa de vídeo né o problema é que o pc dela acho que o a placa a placa mãe dela acho que é melhor é melhor que o meu pc com placa de vídeo tipo acho que o a a o que é é que é é daquelas até que a gente falou lá daquele dia aquelas placa é aquelas placa mãe que é da acho que é da md acho que da md asus é asus alguma coisa que abrigou que tem a que tem aquela que tem tipo uma placa de vídeo integrada acho que é melhor que a minha velho ela consegue jogar jogo acho que no cod no mínimo se ela tiver com pc montada consegue jogar o cod no mínimo com seu pc quando você colocar processador vai o que o que o cod você consegue jogar no mínimo né eu acho que sim mas não tem processador é não falando se tivesse processador só que tá cor só que tá cor só que tá cor eu tô falando aqui que eu gostava só pra cá acho que só a placa integrada é melhor que a minha placa de vídeo velho minha integrada é carai eu falei a mana vai ter o pc bem melhor que o meu velho é a usar pra trabalhar mais né então eu vou jogar mais uma aqui aí a gente vê eu tenho já umas duas ou três partidas de cod eu vou entrar no 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 cod não falou nada eu não falei quando você voltar eu ia eu acho que você nem entrou até agora 11 dias é o último dia aquele dia que a gente jogou né não lembra que a gente jogou cod que eu joguei na tela pequena foi o último dia que o que o jovem colocou com a gente carai mano eu julava quando você começar a fazer live o jovem aparecer isso aqui foi alguma coisa com a mãe dele, lá daquele negócio que tava tendo aquele rolo, né aí você vai querer jogar com um aleatório ou vai jogar só nós dois? é que mudou pra quarteto, né não, mas acho que dá se a gente ficar tipo de boa tipo assim a gente só pega os caras distraídos, que dá pra chegar entre os, é que é fácil chegar entre os 10, tem até o desafio que você tem que chegar entre os 30%, você tem que ficar entre os 30% primeiros acho que aí, é 30 vezes você ganha uma variante da IPK também, o que a gente pode fazer? é que, falgar você não vai querer jogar não, né não nem tá baixado ah, você não baixou de novo, não, tá eu não testei a nova temporada ainda já veio faz tempo da atualização nem sei lá, depois talvez eu vejo amanhã um pouquinho, talvez joga um pouco do código amanhã de tarde depois joga um pouquinho nele, salvo pra que de noite vou vou fazer o cyberpunk pra encerrar o ano acho que eu tô salvando quase apareceu uma missão que eu entregar, apareceu é, se você continuar, você, é, sem, sem volta, né sempre que as últimas, quando você vai fazer uma das últimas missões aparece sem volta, você não vai poder fazer as missões secundárias até terminar apareceu isso eu falei, caralho, velho então o modo campanha do cyberpunk não é muito longo não o principal ah, também, eu também tô pensando aqui como que eu vou arrumar espaço pra achar o Final Fantasy é, é, tô pensando aqui aí tem o Doom, tem, nossa eu tô vindo aqui, pensava, eu depois ir mais pra frente pra pegar o auto HD, velho é, tô, 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 tô de olho aqui qual jogo que eu vou ter que apagar acho que eu vou começar a apagar se eu ver que eu não vou jogar mais o multiplayer desse código é que eu vou apagar o multiplayer dele ou do, do M-DAD é, campanha, tem aqui, negócio da prática é que você não baixou, né, o Black Desert, não, né não, não tem espaço eu vou apagar os negócios, nem sei se eu vou ter espaço vou apagar os... pode ser GTA, sei lá, mas eu vou jogar alguma coisa diferente é, tem o GTA, eu ia chamar até o vindo pra gente fazer aquela coisa também é, GTA, eu mudei, fiz o modelo visual totalmente, mexi pra caramba no meu boneco agora não é mais pra escrever mais não você pode jogar o... o Genshin, sei lá, o Genshin Impact é, ele, é, sei lá é, tem a nova região, tá, nova região de gelo lá eu nem sei, eu não tô jogando mais mas falei de jogar ele faz tempo sim, tem nova região calma aí, deixa eu... fazer o negócio aí ah, a gente joga... já tem o Hulk Company também, né mas pra mim é que o Vini não tá online, né vai ser da hora jogando nós três que é isso aí, ia faltar mais um que a gente jogou aqui já com a Vini e a gente ganhou um monte com o Vini lá, quando a gente jogou com o Vini que o Vini joga bem, velho, é bom, velho quando tem mais pessoal jogando bem, nós três joga bem então... testa isso estranho, né o problema é que a gente tem que, tipo, ver esses jogos vamos arrumar mais gente pra jogar, né tipo, formar squad tem o Vini, né pelo menos tem o Vini, né só que aí vai faltar o quê, tipo, por exemplo lá, se for jogar squad, falta mais um o Hulk Company, falta mais um também, é quatro, né a Paradins é cinco, né, cinco ou seis, né apesar que eu tô pensando ainda como você faz aqui troféu aqui troféu dos vivos lá, nossa já ter feito aquele dia com você aqui eu não tava ligando pra Paradins nem sei se eu vou platinando nem sei se eu sabia se eu vou platinando se não eu deixo o troféu, mas pra frente eu vejo aí fica igual o Rainbow Six encostar, cara porque aí troféu do Rainbow Six vai ser foda aí tô vendo com o Vini pra ver se dá pra depois que quando tiver como lá jogar no squad D, que joga no squad bom lá pelo menos que eu quero fazer pegar pra pegar gold aí já tá bom, né aí não quer mais jogar ranqueado naquele jogo é, é, vamos lá jogar um pouquinho de gold tem que platinar um monte de jogo, né tem que jogar os joguinhos que eu recebi das desenvolvedoras lá ah, é, né, você recebeu um monte de jogo, né não, um monte, né mas alguns consegui acessar o outro site lá o site voltou, o outro site lá novinho é, você ganhou um monte de jogo bacana apesar que aquele skate eu não sei porque apesar que Tony Hawk ah, o skate ele é legal ele é bem melhor que o Tony Hawk o melhor mesmo o skate é legal, mas você treina bastante é com o analógico que faz manobra, né igual o skate mesmo é com o analógico é, não é um arcade é, o Tony Hawk é superior o skate mil vezes o melhor jogo de skate tem como e vendeu bem, hein ganhou de jogo de esporte ganhou de FIFA ganhou, ele ganhou, mano isso que é da hora eu tava vendo lá ele ganhou jogo de esporte o Tony Hawk eu achei massa e um monte de gente achando ruim porque eu saio o teste pra ver os grandes jogos do ano mano, foi um jogo foda pra caralho um monte de gente mano se eu vir na live lá do Velber um monte de gente sentando o pau no jogo nossa meu Deus é escroto demais o jeito que o pessoal fala do jogo ah, mano o pessoal não sabe que é jogo bom não não, eu sei que o pessoal que ia aqui ganhar se o Animal Crossing diz, zoa, né mas não ia ganhar aquele jogo é maior jogo fazendinha chato pra caralho só a mesmice não tem nem história aquele jogo o jogo dá que ele ganhar jogo do ano pelo amor de Deus o Overwatch teve os seus motivos era inovação o jogo também tem história apesar de ser só online tem história e Overwatch é uma história bacana vai ter o modo história dele que eu não sei quando vão lançar não sei se a brisa te deu cancelou sei lá o problema é que vai ser separada, né do jogo vai ser um jogo, né você vai ter que comprar a parte a parte de campanha dele pelo que eu sei não, a gente pode jogar depois é o Paladinos ou se é o Rogue Compra se é o Paladinos também tem na porra que não tem ninguém vai chamar apesar que eu poderia chamar talvez o não sei o Eagle pra jogar o Dragon Ball mas o Eagle é muito apelão não quer jogar o Dragon Ball com ele não não é ter aqueles aqueles bonecos devem ser roubados do caralho apesar que o jogo de luta mas o problema é que o Eagle está no PC então não tem que entrar no áudio do game ah, o pessoal o pessoal todo sumido, né o garego eu nem vejo mais o cara eu vejo no jogo mas depois que deu uma parada do código o pessoal tudo sumiu é, eu acho que ia chamar o Vini aí já teria 4 mas o Vini está online que porra é, também porque tinha mais o Rogue Company que o Vini também tem eu espero que não tenha abaixado ele tenha apagado tudo ainda para jogar é que o Rogue Company não tem não tem ele não tem Cosplay eu tenho também não sei tanto jogo que tem Cosplay hoje em dia não sei ah, agora a coisa a gente joga Paladinas mesmo tem outros jogos você gosta que você falta pouco para você pegar a platina dele vocês sabem que Paladinas tem que upar tem que upar os personagens lá ficar jogando partidas contra a bot no que é mais fácil sei lá você pode jogar um pouco de GTA também eu não vi nada das coisas de GTA é, está de neve né tem aquele golpe lá né eu comprei o Submarine um negócio quando estava com dinheiro para cair naquele jogo por causa do aquele negócio de um milhão que estava dando só que eu comprei um helicóptero sem que eu pensei que ia precisar não precisou não gastei quase dois milhões de besteira é um helicóptero mó ruim eu pensei que é só ele que entrava no Submarino mas não tem um dá para você chamar um barquinho um barco lá que você encosta lá sobe nele e entra pela porta do bar do Submarine eu joguei uma vez eu fiz uma vez na semana passada acho que terminei sai quarta ou antes eu sei que eu fiz igual foi porque antes de você voltar eu tinha feito eu fiquei praticamente 5 lives para fazer para conseguir completar é fácil você não tem muito gasta só gasta com 5 mil com o silenciador que é bom né porque se os cativeiros os caras ficam enchendo o saco eu tentei fazer silenciada não deu tô matando acertinha vem um carro com jipe atindo caiu quando eu fui ver o carro não tava morto tava caindo mas atirou e me me lascou minha vida começou a chamar atenção eu vi um monte de boneco eu peguei um milhão e trezentos consegui pegar que o papel que você vai pegar vale um milhão tem esse negócio depende do que você pegar você tomar tiro você vai perdendo dinheiro né zoado pra cá isso agora aqui agora aqui o pessoal fala que a minha boneca parece que era velho ficou bonitinha a minha boneca coloquei uma roupinha jeitosa nela mudei o cabelo agora mas o problema não é é o rosto não o rosto não o rosto eu peguei o rosto que o que parecia mais feminino e mais bonito que tinha dessa combinação você pode configurar você pode configurar pra ficar mais afeminado mais parecido com o pai é qualquer mais afeminado isso que é estranho qualquer mais afeminado eu te amei já e você ainda não deu joinha é bugado você tá bugado nossa eu e eu que o vini ficamos quase dez minutos que não tava conseguindo entrar um não tava conseguindo chamar o outro eu tava chamando ele não tava dando aí eu tive que entrar não deu não deu eu tô tentando usar uma roupa cara esse mapa o problema é que eu quero que volte o Insurge normal mini Royal é esse aqui? é é é é é só que ele tá como se fosse o Battle Royale normal né mais mini né isso não aí tava tava é porque foi eu acho que naquele dia que a gente jogou mas a gente tava em quatro né já tinha começado aí depois ficou acho mais uns dias ficou uma semana esse modo acho que vai ficar uma semana esse aí também eu tô botando uma bem clara mesmo acho que o mapa é meio mais claro né então não sei eu acho que pelo menos os caras não me resolveu porque tem hora que eu tô com essa roupa aí os caras não me vê não eu tô quase pegando as armas aqui é amanhã 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 tem que comprar algumas coisas cedo que faltou eu vou fazer lasanha amanhã eu e minha namorada aí eu fui comprar carne carne moída vai cedo né porque se for de tarde o bagulho já foi hoje já foi hoje não eu vou porque faltou algumas coisas tipo eu fui na terça não ia depois de novo ah mag 7 aí não mag 10 mag 7 tá não é boa é o mapa do transit mesmo né é do transit não é do dos homens aqui lá do que teve no o 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 final de fazer porque mexer com aqueles até o Instagram aí mas eu não sei como fazer que eu não vi o vídeo não sei se tem foco é difícil nesse mapa não tem menino aí agora né mas agora nesse modo aí acho que é meio difícil fazer isso agora por nome agora não lembra quem é Eita meu Deus match play mas que play bem agora é bom para gente ficar aqui ó nesse portinho aqui mano mas cuidado né tá no final das 6 o problema que eu tenho muita emissão não é muito bom colocar emissão bom hoje pegar pegar é casa né porque com o mapa é curto e eu só fiquei perto que os caras aí já tem lá que caindo aqui eu vou só e aí tem cara que comer tem cara aqui comigo vai pegar e aqui aqui tem batei um ai derrubei um derrubei um e morri e acabou de pegar ele tava com saco de blindagem eu tava com um negócio de blindagem que tem que não há ninguém quem não é que você não tem que será bem a gente já tem extraordinária o gabriel ae a gente pode me ver a gente sabe que eu não tenho um e o de a gente pode me ver a gente, a gente pode me ver que eu as coisas não tem o amor o Alessandra Ah, e tá com a visão que eu sei que tá bala. É. Puta que pariu, olha a arma que é. Sua vez, soldado. Agora vai lá dar um jeito nessa merda. Já voltei. Não, pô, era pra tu lembrar. Sim, sim, morreu. Morri. Ah, vai tomando com essa arma. Ainda não acabou. O seu time ainda pode comprar a sua liberdade. Ai, que droga, velho. Puta que pariu um squad pra gente. Não vai pra desligar a lanterna dessa negócio. Não, eu acho que a lanterna é fixa nela. Que arma que você tá de secundária? É de rajada. Não, não, essa aqui é a do Black Ops. Ela é de rajada também? É de rajada, é essa de rajada. Eu não sei se é forte porque eu não peguei ela tanto. Você tá com cutela? Tava. Ah, tem silenciador, eu acho. Essa é boa, essa é boa, essa é forte pra caralho. É forte pra caralho. E aí, Gabriel, só montar as coisas aí. Eu voltei recentemente, ontem. Antes de ontem, né, eu voltei a fazer live. A... a masca. A masca. A masca. É, essa semana aí... final de ano aí não vai ter live, mas... Vamos lá pra volta. Só fique esperto. Quem quer? Só fique esperto. Quem quer? Vamos lá, eu vou voltar com as lives de vez agora. Jogando vários joguinhos, vários joguinhos que eu recebi das desenvolvedoras. Tem o... O Gravity Rush que eu estou atrasado. Eu estou devendo. Vou cair na caixa lá, mano. Que o Gravity Rush vai e volta, né? Platina ele e depois... Vou começar a continuar a platinar ele. Aí vem outro jogo. Aí... Mudei, mudei. Agora eu estou em um apartamento. Apertamento. Puta, deixa eu ver se eu acho. Puta aqui na minha frente. Caramba, velho. Puta que azar, mano. Eu estava correndo. Aonde? Aonde eu morri, velho. Um pouco na frente naquela casa. Matei. É, nem... Ah, puta merda, velho. Eu não vi esse cara, velho. Ele está dentro da casinha ali. Não, matei, matei. Você estava com dinheiro? Não, não, não. Eu acho que não. Eu tinha acabado de nascer. Deve estar. Só 500. Dei muito azar. Eu estava correndo na hora que eu vi ele, velho. Deve ter ido para cima do que você estava. Agora eu fui agora para ver se eu pego munição. Já fechou? Já fechou o Golar? Vai fechar rápido. Por isso que é bom. Outro modo é bom você não precisa se preocupar. E aí eu ia falar para você pegar a minha MX lá, velho. Minha que está no meu corpo, mano. Está com um silenciador e está com uma mina. Eu acho que você está com uma arma boa, sabe? Você consegue rasgar... Rasgar três. Tirei a blindagem só. Eu acho que tem dois, se não me engano. Eu tenho... Eu fiquei esperto que tinha outro com ele. a gente vai precisar que a gente vai sair oi 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 meu deus meu deus do céu mesmo pra caralho E aí fez drop shot, o cara tá diferenciador Eu fui sem você? Ixi agora eu não sei Eu fui então Bispo pra cacete meu Eu nem vi passar por você também, na hora que você viu assim, ele passou ainda nem vi Aí daí ele fez drop shot, drop shot é foda Não, mas drop shot não é um problema não, eu visguei pra caramba também Ah, sei lá, talvez atiasse sem mirar, talvez aí Aí também tava com a Meg7, a Meg essa aí, a dele, acho que a dele é mexida Apesar que essa versão aí que dá no chão é boa, é a melhor versão, né Pô, velho, não tem silenciador, né Acho que é o último silenciador dessas armas que é bom Desse código E tem um bagulho, tipo, uma colônia que você faz drop shot, né Tipo, eu que não faz, né, essas armas não fazem drop shot Igual a do MW, que dá pra você fazer sem mirando Você tem que usar uma negocinha, eu vi ali, eu liberei o bagulhinho De umas armas, tem que fazer drop shot Mas eu não faço drop shot, então pra mim não faz muita dificuldade, eu não gosto Será pra mim é meio ruim do jeito que eu jogo Soldado inimigo a caminho Soldado inimigo a caminho Nós vamos... É... Gabriel, né Então eu vou voltar com tudo, né Tem bastante jogo pra jogar Vou assinar depois o EA... O EA... O EAX Pra nós... jogar outros joguinhos... Outros unit for speed, né Mas eu tenho unit for speed sem assinar o EAX Que é o... O 2015 Soldado inimigo a caminho Como o cara me deu uma cronhada Ai meu Deus, é muito mentira, né É a cronhada desse jogo, é roubada É a cronhada do... 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 Não, eu tô... eu tô de paraquedas ainda E eu levei cronhada Ai meu filho O cenário tá diferente O cenário diferente é meu... meu quartinho novo Soldado inimigo a caminho Eu matei os três caras... Ah, o mapa é igual, velho O mapa é legal, o mapa é curtinho Mas ainda vou colocar coisa ainda Eu tô pensando em colocar papel de parede Na... na... n構uccod 코� Na cama parede É... colocar uns... Numas negocinho pra... Colocar alguns bonecos Mas é... a câmera não vai pegar Então aí to pensando em colocar Até que eu comprei Eu comprei Goku Bonequinho do Goku O Goku não... do Goethe Super Saiyan 4 Ah, sei lá velho, vou cair aqui ó, vou cair aqui mesmo, vou cair aqui mesmo, vou cair aqui mesmo, peguei uma arma O principal é matar todo mundo, vou cair atrás, vou cair atrás, vou cair aqui, vou cair aqui, vou cair aqui, vou cair aqui atrás, vou cair aqui atrás Deixa eu desmarquei, ele tá aqui e outros dois tá aqui ó, como eu quis dizer Achei no meio Nossa, só toma cuidado que tem que cair os caras atrás da gente também, que tem que cair nesse Fred aqui também Pode deixar comigo Ah, os caras vão ficar faladinhos, eles não vão rushar não Ah, se é, vamos tentar Melhor só proteger, vamos pro círculo Acho que vai para o helicóptero, ah não, não, tá do... Já vamos tentar pegar Tá passando por baixo da gente Vai lá no gás Vai lá no gás Ali, Lilia Ai, eu quero uma milha de fazer com ele Derrubei Vai lá no gás Ai, vamos correr pegar bala Tá atirando em meio Toma um gás aí Ai, vamos correr pegar bala Ai, na frente, na frente aqui Derrubei Batei Sem bala Praticamente Ai, não tem bala não Ih, os caras pegam o caixa aqui Ih, os caras pegam o caixa aqui Puta que pariu Tô sem munição de rifle, dezessete bala só Aqui, aqui, aqui Cadê você? Cuidado Aqui também, ó O cara caindo É, mas tô sem bala, velho Puta de rifle Aqui, ó Aqui, tem uma coisa de munição Alguém precisa disso? ARPG! ARPG! Deixa eu sair de pé desse carro aqui, velho Helicóptero Vai Toa, eu ficava em... Enemigo abatido! Puta, pior que eu já estou ficando sem munição de novo. RPG? Onde estão, velho? Em cima! Desceu! Poxa! O cara atrás de você! Batei! Deixa eu pegar essa aqui. Deixa eu pegar essa aqui. Deixa eu pegar essa aqui. Tem que ir? Ai, ai, ai! Aqui, para cá! Ai! Para trás! Ai, morri! Ai, te matou! Ai, esse filho da puta! Ah, tá de Kilo! Esse pau do cu do caramba! Mas que a gente pegou nossas armas ainda! Escuta, soldado! Ganha calarões! Peraí que eu sou tocha não! Peraí que eu sou a sua liberdade, soldado! Lançando o clarão! Lançando o clarão! Jogando granada! Peraí que eu sou a frente! Ah! Me vei! A gente está ligando de volta para lá! A gente está ligando de volta para lá! O seu time ainda pode comprar a sua liberdade! A gente está ligando de volta para lá! Da para ver só a cama e empinhar só! A gente estava indo bem! E deu azar né? Ai foda! Tão cara que tá com o armamento dele! pra mim bugou e bate para a luta é, tá parecendo o meu ainda lá que ainda tá do lado eita, calma de rajada fez barulhinho quando a pessoa ali do lado que ali do lado tá falando que tem um negócio que faz barulho o moleque tá fechado pega vou pegar a primeira arma mesmo o negócio pode arrumar município acabei de puxar pra cima de você e você de, ixi, até que sem bar a puta né ferrou 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 o inimigo levou essa mas a gente vai pensar para terminar o trabalho tá sem bala da primária já tá foda, não dá nem pra pegar armamento vem 16 35 daqui a pouco eu pego só quero chegar no 40 pegar logo a porra da arma forte quer jogar outro jogo? duas partidas feias pra caramba é, coiquinho tá bom né o problema é que costa né o problema é que a gente só morreu morreu costa porque eu pensei que ia dar pra passar aí porque o cara tá mirando em cima até ter esperado um pouquinho mais pelo menos eu ganhei alguma coisa eu ganhei a boca daquela arma lá que eu tava jogando que eu peguei lá no chão é, aqueles jogos que eu tenho que eu tenho Hope Company Paladins é o Brawlhalla o FighterZ o The Crew que ainda não deletei e o Hockey League o... Hockey... Hockey League você vai querer fazer os 100% do outro lado aquela pista lá que eu vou fazer aqui eu vou apagar fazer só todas as pistas daqui a do modo Chase e do... e do... e do... o Black Desert que eu baixei eu tô pensando em jogar que é um jogão RPG legal pra caramba né o Black Desert é... o Cyberpunk que ainda vou jogar o... Kiss Impact tem os joguinhos esses dois joguinhos que eu recebi de desenvolvedora de desenvolvedoras e o Gravy Rush que eu estou devendo pra patinar logo né pelo amor de Deus é... 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 sei lá não sei se aqui é o pau o negócio só... tem Rogue Contra sei lá não sei nem mas faz de lado tem outra coisa eu não gosto você vai ver o jogo é legal se você rarar se não... é... é... tem aquele negócio mesmo para o Paladins o... Rocket League o... Rogue eu não posso até ver né que baixar aqui o... Fall Guys mas sei lá o Fall Guys não... já foi né eu não joguei ainda nessa nova temporada de Natal você quer coisa de neve de Natal mas nem... é... nem vi até agora não vi que... ah sei lá velho já tava... já tava o cyberpunk o cyberpunk tá me comendo minha alma um jogo muito bom pra jogar apesar dos bugs mas os bugs é meio chato chato atrapalha um pouquinho sim só que... é engraçado às vezes os bonecos fazendo umas coisas bizarras é muito engraçado tem umas coisas que você só vê naquele jogo velho o Worms já deletou né não não o Worms tá baixado o Worms é pequenininho o Worms eu tenho baixado já já tá... não, o Worms eu tenho baixado já já tá... não, daqui a uma vez que a gente jogou não, mas eu tenho que baixar não, não tá baixado já não o meu não ah, você apagou ele? não, eu deixei ele pequenininho tipo, não ocupa muito o jogo pequeno é da... o problema é jogo grande esses pontos de jogos enorme aí tá foda falei, três jogos ocupa quase trezentas, quase quentas giga quase o tamanho do... da HD do videogame velho só o COD o COD o... é que o Worms não consegue baixar né porque vai dando é cinquenta e uns gigas o Black Desert ah, e tem espaço também não vai ser meio complicado e é muito grande velho muito grande velho eu já tô tentando arrumar espaço pra ver se arruma espaço pro Final Fantasy aqui mas... eu vou ter que apagar o decru ainda vai faltar ainda vou ter que ver quer ver o... quer jogar o guinche e ver o mapa de neve lá o cenário de neve aqui é sei lá velho a guinche não... não sei lá não tô pra jogar não tá muito chato ele sei lá tem que fazer a missão tem que estar em tal... tal parte do jogo pra poder acessar acho que não tem que fazer a missão tem que estar em tal... tal parte do jogo pra poder acessar não sei lá não sei lá não sei lá o pessoal tava falando que tá bugando aquele troféu lá de jogar com cada personagem lá jogar com oito o pessoal tava reclamando lá que tá bugando esse troféu provavelmente esse troféu tá bugado por causa da atualização que eles fizeram ah, então quando você libera os outros bonecos ou seja, você ganha com os outros dois bonecos que falta não tá contando? não tá contando provavelmente provavelmente tá bugando a gente conseguiu com seis eu sei que a gente tá na... tá... a gente tá... 75% né falta só dois né a gente não tem né os bonecos os bonecos aqui jogam meio caro velho é igual o Rambo 6 mais ou menos o que é o GTA? eu nem vi como é o... o GTA eu nem vi as coisas do GTA GTA da Neb? é pode ser eu jogo um pouco dele pra você ver o que que consegue jogar lá deixa eu fechar a live aqui então isso eu vou ficando por aqui girar um pouquinho a gente volta amanhã com ele e amanhã eu vou ver se der até botar o code em Fall Guys pra mostrar modo de neve apesar que teria ser no Natal né? mas nem lembrava sei lá e a gente volta depois com o Cyberpunk amanhã vai ter 16 amanhã a gente vai finalizar o ano com o Cyberpunk amanhã né? aí vou ver se eu jogo até umas 11 horas no máximo aí é pra não porque eu vou talvez eu terminei tipo já tinha dado virado o ano eu tava lá no Cyberpunk lá não no Natal lá no Cyberpunk lá tentando fazer as coisas lá porque o jogo consome muita alma e é isso segue a gente aí a gente conseguiu a meta conseguimos hoje em Gustavo esqueci de falar peguei não peguei acho que foi ontem conseguiu os 50 seguidor 51 agora só falta 3 pessoas assistindo isso aí isso aí é difícil né isso aí é complicado mas com o PC vai saber quando vai formar outro PC minha irmã tá cheio de enrolada pra caramba é a gente conseguiu e é isso então segue continua seguindo pra gente atingir agora 100 depois 200 por aí vai e assista né o mais importante é assista você e mais os amigos quem puder assistir aí deixar a live mutada é mais tipo vai fazer outra coisa deixar a live lá aberta que já ajuda amanhã posso te deixar eu vou ver se dá pra deixar abrir só que tem que ter mais duas né o Gabriel ainda tá aí eu nem sei que o Gabriel saiu né eu não sei eu tava jogando um joguinho de drift não é Gabriel eu só acho que é isso eu acho que é isso mesmo pessoal essa live do código vou encerrar aqui e daqui a pouco eu volto tchau pessoal fui meta conseguiu hein assista o vídeo assista a live e aí e aí e aí